Fala nação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço tá aqui na área pra poder falar com vocês sobre o novo patrocinador do Esporte Clube Bahia que tá colado conosco e você já deve conhecer muito bem. Eu tô falando da Spit, que é aí a patrocinadora oficial do Sou Mais Bahia. Um aplicativo muito bacana, que tem aí um modelo muito parecido com o do Football Manager. Você monta o seu time a cada rodada e a depender do desempenho individual de cada atleta você conquista uma pontuação ali pra poder disputar com os amigos nas comunidades que tem dentro do Spit. Você clicando no primeiro link da descrição consegue baixar gratuitamente agora. Então não perde tempo, vai lá e clica que lá tem as melhores competições, as maiores competições do mundo do futebol. Então não perde tempo, baixe já o aplicativo da Spit clicando no primeiro link da descrição. Aproveita que é muito bacana, é muito legal e eu tenho certeza que você vai se divertir demais, beleza? Agora vamos pro vídeo. Fala, nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você. Torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. A gente já sabe daquela moral, clica muito no gostei. Rápido e simples, fácil, nos ajuda demais a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve aí, ativa o sininho. São três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas. Compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Vou estabelecer uma meta de 4 mil likes nesse vídeo, tá? Se a gente vai ver aí o retorno aqui às gravações. Vitor tava mandando muito bem aí no período que eu tava em São Paulo. Consegui gravar um ou dois vídeos de lá. Mas tava difícil, tava complicado justamente por conta do tempo, da logística e tudo mais. Inclusive voltei com a peste paulistana, como o pessoal fala, né? É uma gripe que se tem realmente quando se volta de São Paulo. Variou muito o clima lá. Cheguei com frio, saí com calor. Enfim, mas graças a Deus deu tudo certo na viagem. Poderia ser melhor, evidentemente, se o Bahia ganhasse da equipe do Ituano lá em Itu. Mas infelizmente acabou não acontecendo. Porém, hoje já tem outro desafio. E a gente já tem outra viagem programada aí pra poder acompanhar o esquadrão. Fala aí nos comentários qual viagem você acha que é. Contra qual adversário. Em qual estádio. Enfim, o espaço tá aberto aí pra gente poder resenhar. Beleza? Galera, vamos começar o nosso plantão de golo de hoje falando justamente sobre a partida contra a equipe do Londrina, que vai acontecer hoje às 19h na Arena Fonte Nova. Jogo muito importante pro esquadrão, não só por conta da manutenção no G4, mas também pra poder lutar pela volta, pelo retorno da liderança do campeonato. O Bahia foi líder em todas as rodadas, menos nessa última, né? Que acabou perdendo a posição ali para a equipe do Grêmio. O Bahia enfrenta o Londrina hoje, né? Como vocês estão vendo aí na tela, o árbitro será o Felipe Fernandes de Lima, que é lá de Minas Gerais, e transmissão novamente além do Premiere do Sport TV, tá? Como vocês sabem, pelo jogo ser dentro de casa, né? O pessoal da Bahia não vai conseguir ter acesso às partidas pelo Sport TV, mas se você tem Premiere, vai conseguir assistir. Quase todos os jogos do Bahia até o momento foram transmitidos pelo Sport TV para além do Premiere, né? Então vamos torcer pra que as coisas deem certo pra gente hoje. Vamos torcer pra que a gente conquiste mais um triunfo importantíssimo nessa trajetória do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bahia deve ter algumas novidades, né? Vitor já falou um pouco mais sobre isso, possível retorno de Rezende. Roderick e Mugni ainda não voltam agora, mas já estão no trabalho avançado ali de transição física, né? Devemos ter ali uma disputa entre Emerson e Patrick no meio-campo, mas Emerson tem ido bem, tem saído bem nos jogos, né? Apesar de um ponto ou outro ali, e deve ser mantido como titular. E fica a dúvida ali na frente pra saber quais serão os pontos dessa vez, já que toda rodada o Guto tem modificado bastante. Raí que é desfalque certo por conta de uma lesão ali no terceiro ou quarto metatarso. Então vamos ver aí o que é que vai acontecer. Deixe também nos comentários o seu palpite com relação à escalação do Bahia para hoje. O que é que você faria de diferente pra que o Bahia pudesse conquistar, possa conquistar, né, um triunfo diante da equipe do Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mais uma batalha, estamos tratando assim, né? Mais uma batalha no Campeonato Brasileiro da Série B pra poder vencer essa guerra. Rapaziada, falando sobre Londrina, falando sobre Bahia, falando sobre esse confronto, está definido também o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. O Bahia acabou se classificando pra próxima fase, pra fase de oitavas de final, depois de vencer por 7x0 a equipe do Andirá. Essa geração Sub-17 tem mostrado um resultado bem satisfatório nas divisões de base, e agora vai ter um desafio diante da equipe do Londrina pelas oitavas de final da competição. Vamos torcer pra molecada, torcer pra que eles tenham um bom desempenho. Não precisa dar goleada que nem foi contra o Andirá, não. Se der, melhor. Mas classificando já está ótimo. Bahia que, inclusive, no Sub-20 já chegou à final da Copa do Brasil. Lá em 2020 acabou perdendo pra equipe do Vasco. E é justamente sobre o Sub-20 que a gente fala sobre o jogo que vai acontecer amanhã contra a equipe do Canaã pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Bahia luta pelo tetracampeonato da competição, luta aí pelo tetracampeonato do Campeonato Baiano Sub-20. Bahia ganhou os últimos três, e agora invicto ainda, segue aí como líder da competição e buscando mais um triunfo dentro da equipe do Canaã. O técnico Diogo Sistel deve fazer algumas mudanças aí pra esse jogo. Vale lembrar que Marcelo Rian, que já está jogando no profissional há certo tempo, foi rebaixado, entre aspas, assim, pra atuar na última partida. Fez dois gols. Se saiu muito bem na goleada que o esquadrão aplicou. E pode ser que ele volte a ser relacionado pra equipe profissional. Então, mudanças devem vir a acontecer, tá? Essas e outras informações, você encontra nessa página aqui bem bacana, que é o Base do Esquadrão, no Instagram. A imagem deles aqui, a informação deles, que a gente tem colocado na tela pra você, torcedor tricolor, ficar ambientado, ficar ciente sobre as divisões de base do Esporte Clube Bahia. Galera, vamos falar sobre um assunto que não tem sido uma realidade nossa, mas que poderia ter sido caso a gente permanecesse na primeira divisão. Inclusive, Berentani falou muito sobre isso na última temporada. Inclusive, era uma das lideranças dentre os presidentes do Brasil, dos times do futebol brasileiro, que falava mais sobre a criação de uma liga, de uma liga independente, que desse aí uma igualdade maior, uma equidade maior entre as instituições, entre os times, entre os clubes de futebol. Mas as coisas acabaram se esfriando e deixaram de ser uma prioridade de Berentani justamente por conta do momento que o Bahia vem passando, pelo que o Bahia vem vivendo. Então, o Bahia tem ficado um pouco de fora dessa pauta, desse debate, mas é sempre bom a gente trazer mais informações para que a gente possa se ambientar e entender como é que a gente pode estar inserido nesse processo, em um processo de médio prazo. Tem aqui uma matéria no Globo Esporte, lá na parte de negócios do esporte, que diz que clubes convocam a reunião nesta terça, hoje, para a criação de liga do futebol brasileiro batizada de Libra. A expectativa é que os 20 clubes da Serie A estejam presentes. Houve forte movimentação entre as próprias agremiações no fim de semana para fortalecer o encontro matéria de Martim Fernandes e Vicente Seda. Diz aqui o seguinte, os 20 clubes da Serie A devem comparecer na manhã desta terça-feira a uma reunião em um hotel de luxo em São Paulo para dar início a uma liga independente no futebol brasileiro. E ela já tem até nome, Libra. Houve forte articulação entre os próprios clubes no fim de semana para que todos estivessem presentes. A carta convite é assinada pelo bloco composto por Flamengo e os cinco clubes paulistas que estão na elite nacional. na Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Nela é detalhada a estruturação jurídica da criação da nova liga, com a Libra Associação sendo detentora das ações da sociedade empresarial chamada de Libra S.A. Bom, diz a carta convite que a eventual não aderência de um número mínimo de clubes previsto no Estatuto da Associação determinará a inviabilização momentânea da criação de uma liga, mas permitirá, contudo, que a associação reúna os direitos dos clubes que aderiram e os represente em bloco nas negociações. Mas o documento deixa claro, a intenção é formar a liga já nessa terça. Abre aspas aí para essa carta convite. pretende-se promover a construção da Libra e da sociedade empresarial Libra S.A. em Assembleia Geral dos fundadores que realizar-se-á no dia 3 de maio de 2022 às 10 horas na cidade de São Paulo. A participação de todos os clubes seria extremamente relevante para compor o quadro de clubes pioneiros na implantação desse projeto flagrado, figurando como fundadores da Libra. Vamos ver aqui mais sobre isso. Há uma divisão. o movimento Forte Futebol iniciado em fevereiro com 10 clubes que se apresentaram como emergentes, outro bloco formado por Flamengo e os 5 paulistas na elite nacional e ainda um terceiro dos que não estão incluídos em nenhum destes dois. Grupos interessados em buscar investimento para a liga já afirmaram que a maior dificuldade é a falta de negociação unificada. Está vendo aí? No documento que convoca os clubes para a reunião desta terça é exposto o argumento de que as competições brasileiras deveriam estar no mesmo patamar ou em nível superior a equivalentes no exterior. Abre aspas convictos de que os fundamentos e razões para a criação de uma liga que congregue os principais clubes profissionais de futebol já foram debatidos à exaustão. Resta neste momento agir para dar corpo à entidade jurídica que representará essa congregação para o que será necessário à constituição de uma associação sem fins lucrativos que representará a Liga do Futebol Brasileiro a Libra a ser firmada por clubes de futebol que a ela decidam aderir e a constituição de sociedade empresarial a Libra S.A. que terá a própria Libra como sua única acionista explica a carta dos clubes. Então está aí uma liga que tem tudo para ser bilionária uma liga que tem tudo para ser revolucionária a gente ainda não sabe se o reflexo disso vai ser positivo ou negativo no futebol brasileiro mas isso aí vai gerar um rebuliço uma movimentação muito grande. O Bahia deve ser inserido nessa pauta evidentemente caso conquiste o acesso para a primeira divisão na próxima temporada porque no momento não tem sido debatida a possibilidade dos times do Campeonato Brasileiro da Série B serem inseridos nessa liga que é a Libra. Vale salientar que quando as coisas começaram a ser discutidas sobre a possibilidade de uma liga do futebol brasileiro falava-se sim da participação de times do Campeonato Brasileiro da Série B mas isso acabou esfriando e eles acionaram mais prudentes justamente pela divisão que tem aí dos grupos das panelas que fizesse essa liga visando o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver, vamos ver. Eu sei que está rolando uma revolução no futebol brasileiro o resto é a gente aguardar para ver se ela será positiva ou não. Diz aí nos comentários o que você acha se isso te assusta ou se você acha que é tranquilo se você acha que vai ser bom enfim, fala aí que vai ser muito importante para a gente ouvir o seu feedback. Deixa o like aí galera se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral para dar aquela moral pode marcar aqui no Instagram que eu vou ter o maior prazer de repostar tamo junto até a próxima eu sou mais Bahia eu sou Mário Nordeste e você?